Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal falando de guerra. Considerem se tornar membro do nosso canal. Além de fortalecer o nosso trabalho, logo você terá acesso a lives, séries e vídeos exclusivos. Então não perca mais tempo e se torne um membro falando de guerra. Alguns dias atrás você pôde ver aqui mesmo no canal, um brasileiro que foi lutar pela Ucrânia, mas acabou fugindo logo o primeiro bombardeio. Isso não pegou muito bem para os brasileiros que acabaram virando motivos de chacota na internet. Agora, mais uma vez, os brasileiros ganharam destaque nos noticiários. Ex-militares dispostos a se alistar dizem que a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia está descartando o recrutamento de brasileiros devido ao posicionamento do nosso presidente, Jair Bolsonaro, em relação ao conflito. Um representante da unidade de combatentes estrangeiros relacionou a recusa à postura do presidente brasileiro. Dois brasileiros que tentavam o alistamento relacionam a decisão ao silêncio de Bolsonaro após Sergui Lovrov. Ministros de Relações Exteriores da Rússia, incluíram o Brasil na lista de países que não dançarão ao som dos Estados Unidos. A postura do Brasil em não criticar a Rússia abertamente como gostaria o Ocidente, vem incomodando muito o governo de Kiev e os Estados Unidos. Agora como uma forma de represália ao posicionamento de Bolsonaro, os voluntários brasileiros que estão se alistando para lutarem pela Ucrânia, estão sendo barrados. Se for julgar pelo desempenho do brasileiro que fugiu para a Polônia no primeiro bombardeio em Lvivi, a Ucrânia não está perdendo muita coisa. Mas e você, qual sua opinião a respeito? Deixe nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para você não perder mais nada.